Canal Beer Vlogs, terceira temporada no ar. Satisfação imensa estarmos juntos em mais um programa de degustação aqui na mesa do canal cervejeiro mais artesanal da web. E hoje a nossa convidada de honra é a Cevada Pura American IPA. Uma cerveja colaborativa da Cevada Pura, lá de Piracicaba, em São Paulo, com a Cigar City Brewing, lá dos Estados Unidos. Uma cerveja de alta fermentação, uma ale do estilo American IPA, cerveja que conta com 7% de teor alcoólico e 70 IBUs. Mais uma cerveja legal que a gente está trazendo da Cevada Pura, aqui é o programa de degustação. E dessa vez, na parceria com a Cigar City Brewing, lá dos Estados Unidos. E a gente lembra você sempre praticar o nosso Fair Play Cervejeiro, que consiste em 4 diretrizes básicas de todo bom cervejeiro. Beba menos, beba melhor. Beba com moderação, respeito e responsabilidade. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. E é proibida a comercialização de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. Dado o recado, vamos botando um ponto final nesse episódio. Desejando a todos tudo de bom. Fiquem com Deus e estejam sempre ligados no canal cervejeiro mais artesanal da web. Canal BFox, dois anos no ar, a cada gole, uma nova descoberta. Um grande abraço a todos e saúde.